Volta! Horst! Mano, eu tentei voltar depois do desentendimento que eu tive com o Fernandão na Alemanha Ele não me deu muito ouvido, chamou outro vocal e tal, lógico que não deu certo Porque você ama banda, né? Era eu e ele, mano, se ele saísse da banda eu não chamaria outro batera, tá ligado? Porque não existia banda sem ele, e quando ele foi botar outro cara eu falei, mano, isso não vai durar muito E não durou, dito e feito E tem fã pra caralho, né mano? Oi? Tem fã que é uma banda pra caralho É uma banda pra caralho, o bagulho é português, é rua, é Brasil, né mano? Mesmo que seja em inglês, que os últimos discos já estavam bastante em inglês, gravadora gringa, Be Down Harbor, tudo grande Cara, eu tentei, tá ligado? Eu até mandei uma mensagem pra ele outro dia Ele não respondeu, mas é isso aí, eu não guardo rancor de nada, mano O que eu vivi com o cara foi tipo um casamento de 10 anos e eu não vivi nem com a esposa Então eu gosto do cara pra caralho, além de admirar ele como batera E eu era fã dele já antes de ser amigo dele, sempre foi uma puta influência de batera pra mim Inclusive a gente falou quase bateras Vinnie Paul, o David Lombardo Fernandão era um Pode crer E porra, sei lá mano, eu não consigo, hoje em dia não rola não, né? Porque ele tá em outra também, montou outra banda e tal Pode crer Eu tô tocando meu barco aí, vambora Eu vou me ver Eu vou me ver Eu vou me ver